Olá malta, eu sou o DJ Kimono e este é o meu novo vídeo, o Rhythm of the Land. Por isso, vocês já sabem, têm que seguir o YouTube, têm que meter aquele gosto positivo no Facebook, fazer-nos seguir no Instagram e acompanhar o meu trabalho. Muito obrigado, tamo juntos qualquer parte. Música 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 E só mais uma coisa, se gostaram, partilhem! BOOM! Kimono! Música Música Música